Ó, 1.35% de chances, mano, é o maior que a gente chegou até agora Se for pra pegar com 50%, com 25%, eu não quero não, velho, eu quero pegar com 1.35% E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo meu E seguinte, no vídeo de hoje, sorteio pra vocês inteiramente de graça Desse kit Emperor e Empress Não sei nem como é que fala esse negócio M4 Imperador e AK-47 Imperatriz Em parceria com o Skin Club Então, tem um link aí no comentário fixado É só você dar retweet lá no meu comentário, me segue no Twitter, esteja inscrito no canal Mais importante, me segue no Instagram, porque, não sei, só porque eu gosto Eu gosto de ter seguidor de qualquer lugar, então me segue no Instagram E por último, comenta aí abaixo o seu arroba do Twitter e do Instagram É um monte de coisa, é um monte de coisa Mas você pode comentar um monte, quiser comentar 20 vezes, quiser comentar 30 vezes, comenta Em 48 horas, o comentário fixado vai receber aí uma resposta E eu vou enviar essas duas skins maravilhosas pro inventário dele Tá rolando um evento nesse site, agora é o melhor momento Sem brincadeira, o melhor momento pra abrir caixas e ganhar skins insanas aqui no site Nesse evento aqui, foram adicionadas 4 novas caixas E cada uma dessas caixas, você abre elas e ganha You Points Basicamente, You Points são pontos que você consegue coletar e depois trocar por skins de graça Você não tá ouvindo errado não Skins de graça Se você clicar aqui pra trocar os seus pontos, você vai em uma página que te mostra aqui Sorteios que estão sendo realizados aí por 4 youtubers parceiros Inclusive o BRDzão, ele já tem a caixa dele Outra coisa também que você pode ganhar de graça é a caixa do BRDzão Em breve vai ter minha caixa também aqui no Skin Club E ó, então basicamente vocês podem ganhar inclusive skins de graça É sério, com 2.500 pontos você troca por uma Flip Knife Tiger Tooth É só você ter os pontos que você pega essa faca Na hora, você clica assim e pimba Não tô de brincadeira não Por exemplo, quero esse Roma 9 Cliquei, é meu Mentira, não tenho pontos Eu tenho acho que 40 pontos ou algo do tipo Quero essa M4 Cliquei Ah, eu tenho, eu comprei Olha só que beleza Então basicamente vem diretamente para o seu inventário e você ganha a skin Cês não tão acreditando? Então olha só Olha só Vou pedir ela Chegou aqui a trade, vou aceitar já Olha só que beleza, mano Praticidade, tranquilidade As skins sempre chegam muito rápido O link tá na descrição E com esse link quando você vier aqui depositar, caras Cês vão ganhar bastante bônus, tá? 15% de bônus Dependendo aí de quanto você deposita E aqui você também pode depositar com skin CS, com cartão de crédito Via G2AP também tem boleto Então pode ficar tranquilo Tem todos os tipos possíveis aí pro seu depósito É um site confiável Tem muitas caixas boas E agora é o melhor momento porque você ganha pontos A cada caixa que você abre, você vai ganhar pontos A primeira caixa, 1 ponto A segunda, 3 pontos A terceira, 8 pontos E a última caixa do botão de damage do YouTube Você ganha 20 pontos E esse evento aqui que o Skin Club tá fazendo vai durar 26 dias Você também pode participar aqui de sorteios Dê uma olhada que tá muito bacana Eu vou testar aqui uma de cada nessas caixas Vamos ver se a gente dá sorte ou não Deixa o like no vídeo E vamos que vamos Eu quero tentar pegar umas skins insanas hoje Não apenas skinsinhas simples Olha só, velho Caraca, olha o jeito que eu começo, galera Skin de 32 dólares, caras 32 dólares na caixa de 2,50 Posso parar o vídeo por aqui já É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Manos, de verdade O Skin Club é o melhor site de caixas Não tem, velho Não tem Vamos lá Hype Case Nem olhei o que pode cair aqui, velho Gangner Isso é louco Imagina já Olha, já vem logo uma Gangner Vai cair na P2000 Amber Fade 3,50 E a gente vai ganhando esses pontinhos aqui, ó E acabou que eu vou trocar por mais coisas de graça Vamos lá A terceira caixa A caixa dos Youtubers Até luva vice e hal pode cair nessa daqui, hein, mano Vamos nessa Ó Ixi Quase caiu, hein Quase caiu coisa boa, velho É, mano Não considero bom, não Foi ruim Vamos lá Caixa de Diamante Ó, essa daqui Proporcionalmente É a que dá mais pontos Você gasta 25 doll E você ganha 20 pontos Ou seja Tenta depositar aí no site Uma quantia Que seja aí acima de 25 doll No caso de você ter aí mais de 18 anos E possa jogar aqui nesse site Tenha responsabilidade Não vai depositar toda essa grana nesse site Deposita apenas uma quantia que você pode perder Digamos, 25 dólar 120 reais Você pode perder Então abre uma dessa Você vai ganhar alguns pontinhos E vou te mostrar aí com quem esse ponto pode te deixar no final do vídeo Beleza Aí é Pandora, mano Quase Meu Deus Eu não vou abrir mais nada por enquanto, tá Eu vou deixar esses pontinhos guardados No final do vídeo eu vou abrir mais coisa E olha só, mano AK-47 Aquamarine Revenge Muito bonita Bom, hoje o meu foco é vir aqui no Upgrade Galera, a gente montou o inventário vermelho Montou o inventário Fire Ice Eu quero montar mais inventários temáticos em breve Mas como tá rolando esse evento Eu quero aproveitar essas caixas ali Que tão dando itens muito bons, cara Olha isso Item de 32 dólares Item de 22 dólares Não necessariamente é temático Mas é skin muito rara E o que a gente pode tentar fazer? É isso mesmo, rapaz Eu vou tentar pegar uma Dragon Lore Ou uma Gangner É sério, velho Uma Dragon Lore Vai, uma Dragon Lore 1.50% de chance Cara, eu acho que 1% é um número mágico Tá ligado? É 1 a cada 100 E tudo pode acontecer Uh, já passou perto 1 a cada 100 é um número bom Não é um número ruim 1.04% Eu poderia rolar 100 vezes E cair uma Mas se caísse uma Cês tão me entendendo? É aquela uma É aquele 1% Meu Deus do céu Nossa Ele passou muito perto É aquele 1% Aquele 1% Que a gente tá procurando Vamos abrir aqui, ó Essas caixinhas do meio aqui, ó Essa daqui já dá uma quantidade boa 8 pontos, né Uma quantidade legal De U-Points Que a gente pode receber A gente quer umas skins aí De 15 dólares Por aí Oi, carambite Ui Vamos abrir aqui umas 5 No modo fast, galera Pra gente já ter um estoque legal De skins Caraca, mano Hyperbeast de 42 dólares 30 doll de lucro 30 doll de lucro, mano Esquece Que isso, véi Caixa muito top, velho 19, nossa, galera 19 doll Só lucro Mano, só lucro Deixa eu ver quantas skins Que eu já tenho aqui 88 doll em skins, pessoal Vamos lá Aquele 1% Bacana Aquele 1% Que você Espera Vai, mano Ó, 1% Certinho, véi Esse 1% certinho Não vai sair, não Vai ser 1.04% Vamos ver se funciona Esse negócio, véi Vamos quebrar o site, mano Eu vou fazer hoje 1% Com a Dragon Lore Vai dar certo, hein, mano Eu tô confiando Vai dar certo, mano Eu queria fazer mais pra frente Talvez outro 1% Aí com a Gangner Um desafio de 1% Então deixa muito like Nesse vídeo 5 mil likes Eu faço pra vocês Eu vou vender aqui Essas skins E vamos continuar abrindo aqui Essas duas caixas do meio, pessoal Caixa do hype Caiu o Romanov Que bosta Essa youtuber case Veio coisa muito boa Caixa de 12 dólares Dropar item de 40 É lucro Muito bom, mano Vamos ver quanto custa 164 Dragon King 10 doll Vamos abrir aqui Vários no modo fast Agora Acho que a gente já tem Bastante ponto Pra gente trocar ali E também bastante skin Pra gente conseguir fazer Esse negócio, cara Vamos lá, galera Caraca, véi Não chega no porcento Olha lá Mano, agora tá perfeito, véi É agora Eu confio, mano 1% de chance Pra Dragon Lord Imagina Cai lá, mano 1% de chance Dragon Lord Bora, ó 1.05 Cara, é o E100 Ele já rolou aqui Umas 10 vezes Não precisa ser 100 Não precisa ser 100 Pode ser que em 15 dê certo Não existe uma regra clara Tá ligado? A sorte, mano É simplesmente Probabilidade Eu não quero saber, véi Ou eu pego a Dragon Lord Ou eu vou ripar Não, não tem essa Eu não vou sair de site Com item mais ou menos Ou eu pego a Dragon Lord E faço sorteio a Dragon Lord Ou eu vou ripar Eu já tô avisando, já 1.35% de chance Mano, é o maior Que a gente chegou até agora Se for pra pegar Com 50% Com 25% Eu não quero não, véi Eu quero pegar Com 1.35% Mano, eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Parou do lado Mais 5% de chance Mais 5% Nossa Mano, eu não tô acreditando Mais 5% de chance A gente tava Mano, olha isso aqui Se tiver Mano, se tivesse 2% Não tô acreditando Se tivesse 3% de chance Aquela Dragon Lord Era na nossa, véi Ah não, mano Eu não tô acreditando, véi Não pode ser verdade, mano Bom, ripamos Estamos com 214 pontos E o legal é que a gente pode Comprar algumas caixas De graça E ganhar algumas skins De graça também E eu vou pegar Essa caixa mais cara Aqui de 145 E o points E olha só Realmente a gente ganha A caixa de graça Então agora é o melhor momento Pra aproveitar Use o link da descrição Pra você ganhar Até 15% de bônus No seu depósito Vamos ver o que a gente vai pegar Nessa caixa grátis Será que é uma faca? Não foi uma faquita Mas foi uma Alp Manowar Muito top, velho Eu vou deixar uma grana, galera Vou deixar uma grana ali Porque eu sinto que Eu sinto que se não vier agora Eu não devo nem gastar mais dinheiro Aqui nessa tentativa De pegar Dragon Lord, não Vamos montar um kit bacana Pra vocês com essa grana aqui, ó Então inscreva-se no canal Ative a notificação Que já já vou gravar um vídeo Gastando esses mil reais Aqui que eu tenho E um inventário temático Pra postar aí pra vocês E sortear para um vencedor E agora É aquela parada, né, mano É agora ou nunca A gente viu a seta caindo Quase do lado Se tivesse 3% de chance Eu teria ganhado a Dragon Lord Vamos lá 1% cravado Será que essa é a Dragon Lord De 1%? Sim ou não? A força tá calculada, meu amigo Nossa, mano Se fosse 5% Eu tinha ganhado, mano Skin Club, galera Usem aí Link da descrição Repositem 10 mil do alinho Se vocês tiverem afim Até mesmo com skins de CSGO Vários sorteios insanos Que vocês podem participar Com diversos vencedores Então não perde tempo Eu ainda tenho 72 pontinhos Então vamos comprar Uma última caixa aqui Comprar a caixa do BRDzão Ou o que vem E é isso então, galera Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aqui no canal Não esquece de deixar o like Participar do sorteio Me seguindo no Insta No Twitter Dando retweet Like nesse vídeo Comentário Se inscreve Que é isso aqui, mano Foi um roubado É nóis, galera Tamo junto Até o próximo vídeo Falou